RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, Rio Grande do Sul. Estamos iniciando mais uma edição do Outras Palavras, o seu programa de entrevistas de segundas, quartas e sextas, aqui na RDC-TV, canais 24 e 524 e em todas as plataformas digitais. Nossos conteúdos estão em nosso site no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter e você pode participar enviando sua mensagem pelo Facebook ou pelo nosso WhatsApp 998159990. Nós estamos recebendo hoje um dos maiores músicos do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo com certeza. Nosso convidado de hoje também é o novo patrono da Semana Farroupilha, no Rio Grande do Sul, claro. Ele é uma unanimidade e nós podemos falar sempre com imenso orgulho que esta figura que visita os estúdios do Outras Palavras é um cara querido por todos, meu amigo e nós temos muita alegria de contar com a sua participação na edição desta noite do Outras Palavras. É esse tal de Borghettinho. Boa noite, Borghettinho. Tudo certo. Que alegria te receber, muito obrigado por ter vindo, essa agenda tão complicada. Estamos aqui para batermos um papo. E este título de patrono da Semana Farroupilha? Pois é, eu fiquei muito feliz, muito contente porque eu cresci no ambiente do movimento tradicionalista, por influência da família, do pai, da mãe, do Borghettão, do Dona Alda. Que já foi patrônomo. Já foi patrônomo em 2010. E o pai foi patrônomo do 35, do CTG, quando eu estava exatamente começando por lá, foi presidente da MTG. Então, eu convivi nesse ambiente do tradicionalismo desde pequeno. O meu círculo de amizades, a minha turma que lidava com música, o meu gosto musical, quase todo passava por ali. Então, agora, já depois de mais velho, poder receber esse convite foi muito legal. É honroso, lindo e merecido. Pode ter certeza que é merecido. Quando eu recebi o comunicado do secretário Vitor Hugo, que aliás é um grande cantor, grande intérprete, ficamos todos naturalmente muito felizes. Mas Marcos Borghett, seu agente, seu mano, que trabalha com você há muito tempo, me dizia outro dia, quando nos encontramos, que você, claro, inaugura a Semana Farroupilha, mas tem logo em seguida uma viagem internacional. Pois é, até quando eu recebi o convite, por intermédio do Vitor Hugo e do presidente do MTG, do Nair Calegar, eu comentei, digo, fico muito feliz, muito honrado. Mas eu tenho o compromisso de um bom período do setembro, que eu saio para uma turnê para a Europa, a gente vai fazer Alemanha, Suíça e Áustria, a partir do dia 16, dia 15, eu já não estou mais a praquinha. E aí eles disseram, não, mas podendo fazer o acendimento da chama e a distribuição da chama, depois aqui em Porto Alegre, que seria no dia 7 de setembro. E depois em Iraí, o acendimento, e depois as atividades que tem paralelas, é suficiente, depois no dia 20, que é a data do desfile, aí o borguetão representa, aí ficou tudo certo. Sempre patrão, patrono, né? Sem dúvida. Renato, você tinha tudo para ser ou um roqueiro ou um instrumentista da música popular gaúcha, a MPG. A gaita foi determinante para adernar no nativismo, na música tradicional, pelo menos no início de carreira? Ou a genética da dona Alda e do seu Rondi falaram mais alto e contribuíram para esta decisão? A genética talvez tenha contribuído pelo fato do gênero, do estilo de música, né? Porque o borguetão e a dona Alda não vêm de família de músicos, eles não tocam. A mãe disse que os meus avós tocavam por parte materna, eram na área dos alemães, que o meu nome completo é Becker Borghetti. Becker Borghetti. Então a mãe sempre fala que o avô tocava clarinete e tinha os tios, no caso dela, que tinha uma banda de sopros, então talvez dali a parte musical, a veia musical da família. Mas eu, quando comecei, como eu falei, dentro do 35, do CTG, eu comecei na Invernada de dança, dançando no CTG, mas não é ir declamando, mas não era das coisas que eu gostava mais. Declamando? Declamando. Aí é uma novidade, pelo menos para mim, né? Mas aí eu ganhei uma gaitinha de oito baixos, mas não como um instrumento musical, até porque o borguetão e a dona Alda não tocava, mas porque a oito baixos é um instrumento menor, pequeno, então eu ganhei mais como um brinquedo. E eu descobri depois que daquele brinquedo saía música e comecei por conta, sou autodidata, fui descobrindo um pouquinho, tocar disco também, tirando pedacinho de música, tocando por conta de alguma outra coisa. Bom, mas se a dona Alda e o seu Rodi não tocam nenhum instrumento e isso vem lá dos avós, isso passando pelo Renato, transferiu aos filhos do Renato, né? Ah, bom, isso sim. Porque todos são artistas. Eu tenho cinco, né? Sim. Eu tenho todos, são ligados à música, à arte, a Kátia e a Emre, que são as mais velhas, com dança, a Emre chegou a gravar um disco, tivesse a participação, né? Foi lindo aquilo e querido, né? Fandanguinho do Eba. Fandanguinho do Eba, é verdade. O Pedro, o Pedro hoje é um músico pronto, né? Trabalha, tem um quarteto maravilhoso. De excelente qualidade. É, ele compõe, compõe bem, toca bem violão, toca bem todos os instrumentos de cor, de execução. Aliás, eu vou me permitir, não querendo lhe interromper e já interrompendo, né? O Pedro é uma réplica perfeita sua, assim, como músico, como artista, como gente. Ele é de uma igualdade, de uma generosidade e é um garoto gregário, né? Que está sempre pronto a ajudar os seus colegas, seus amigos. Ele é disposto demais. Mas aí, tem o Pedro. Tem o Pedro e até, depois eu vou falar uma coisa do Pedro que me chamou a atenção. E aí, depois tem a Nina, a Nina que também embara todas as moças na área da dança, né? Em função da Cadica, né? Que é professora e tem um grupo de danças. Então, a Nina também toca piano e dança no grupo também, né? As três mais velhas dançam no grupo. E a Dora, agora mais nova, que já também já toca piano, toca o pianinho dela. Que lindo. Já está indo bem. Dá para ver que tem um ouvido bonitaço, tem 10 anos, mas está indo super bem. E o que eu estava comentando do Pedro, esses tempos, agora tivemos uma perda muito grande do Paixão Cortes, né? Então, a gente sentiu muito. E eu tive a oportunidade de ver, naquele período que eu dançava, o Paixão me convidava para fazer, quando ele ia recolher as danças no interior do estado, eu e mais uma menina, para poder aprender o passo com aquele senhor, com aquela senhora, daquela dança antiga que o Paixão Cortes estava recolhendo. Então, ele ia com aqueles chitas, rolos e filmes super oito. E ele fez, ele achou uma filmagem de uma dessas nossas idas para o interior e eu vi, eu assisti até num programa de televisão e eu olhei assim, mas é o Pedro. Não, mas era eu. Só que era muito parecido. Então, é aí que eu vi realmente que era uma semelhança muito grande. A genética de uma mágica encantadora, Renato. Renato, você é dono de um patrimônio, de uma carreira instrumental, musical, artística extremamente sólida e, como eu disse aqui na abertura, com muita justiça e com toda convicção, um músico de realização e de consolidação de uma carreira em nível internacional. Você percorreu praticamente todos os países europeus. É mais fácil a gente identificar aquele que não esteve e é difícil mesmo assim. Você convive com estes rótulos que estão presentes nas regiões musicais. Com a ethnomusic, com a world music, com o jazz fusion. Quais são os estilos que são importantes, que você leve na sua bagagem quando viaja internacionalmente? O pessoal pergunta muito quando eu faço show fora do Rio Grande do Sul, fora do Brasil, principalmente fora do Brasil, se eu modifico, eu adequo o trabalho ao determinado lugar. Eu acho que isso não funcionaria e soaria até um pouco falso, porque eu acho que exatamente o que faz a diferença é poder fazer uma música de um Brasil que é pouco conhecido, que é um Brasil do Sul. Quer dizer, o Brasil tem aquela visão que o pessoal tem do país tropical, do país do samba, do país do carnaval. E é lindo o carnaval, é maravilhoso, o samba é muito bonito, mas também existe o Brasil do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte e do Sul. Então, a gente poder mostrar que na nossa terra se produz vinhos, se o inverno neva, é uma cultura diferente, muito particular. Então, eu acho isso muito bonito. Eu acho muito legal de poder também mostrar esse outro Brasil. E a forma melhor de fazer isso é mostrando realmente os ritmos, mostrando talvez o que possa ter de influências de outras culturas muito pontuais. O pessoal diz, ah, mas o que tu faz é jazz, talvez pelo fato do instrumental. Eu sempre digo que grosso não faz jazz, eu faço shot, milonga, vaneirão, gancheira. Mas o que tem de um elemento, talvez, do jazz na música é que é o improviso. O improviso, sim, existe. Agora, o que é fantástico é que a gente observa que você, ou num palco de um CTG, ou num mega palco de um grande festival internacional, ou na Europa, você se declara sempre se sentir o mesmo Renato Borghetti. Qual é o segredo desse esperanto musical que você consegue mostrar, não importa em que lugar, da mesma forma e vivenciado de todas as maneiras, nos seus braços, nas suas mãos, nos seus dedos, enfim, com a sua arte, Renato? Eu acho que talvez uma coisa que existe, que eu gosto muito de tocar, então isso fica claro quando eu estou tocando, pode ser em apresentações maiores, menores. Então eu acho que é importante sempre que tu estiveres te apresentando, tocando, seja um palco da maior importância, um palco reduzido, ou um lugar que tenha muita gente, ou um lugar que tenha pouca gente, tu sempre está dando ao máximo, sempre procurando fazer o melhor. Eu, por exemplo, não conseguiria, se fosse fazer uma relação com o futebol, num jogo que não é tão importante, tirar o pé, como dizem. Não, esse jogo aqui não precisa ir tão... Eu não sei como é que seria jogar futebol não dando ao máximo. Quer dizer, para mim, se eu fosse jogador de futebol, eu ia entrar no campo, podia ser lá na várzea, eu ia chegar dando todo o gás, e é o que eu procuro fazer e faço sempre com a música, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre tocando. Se existe alguma adequação que tu faz em determinado lugar, e aí não é por um lugar ser aqui ou no exterior, existe, claro, o aspecto físico. Se tem um lugar ao ar livre, onde é um lugar mais barulhento, mais ruidoso, tu tem aquela dificuldade de fazer aquele detalhezinho, tu não vai precisar fazer, então, uma música que as pessoas têm que estar pescando esse detalhe, que num teatro se torna bem mais fácil. Então, isso vai com a experiência também, tanto que o repertório que eu faço de um show, nunca eu sigo ele. Sempre depois da primeira música, segunda música, eu vou vendo o que está acontecendo no determinado palco, naquele lugar, e aí as músicas vão se encaixando com a necessidade do lugar. Isso sim eu faço. No início da sua carreira, você usava um chapéu de aba larga, e esse chapéu escondia, de certa forma, um rosto. E esse rosto escondia exatamente o quê? Eu quero que você responda, mas depois do intervalo. O Outras Palavras volta em seguida, recebendo hoje Renato Borghetti. Já voltamos. Estamos retornando para o segundo bloco do Outras Palavras na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Nossos conteúdos também estão em nosso site, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e você sempre pode participar, enviando sua mensagem pelo Facebook ou pelo nosso WhatsApp, 51998159990. Nosso convidado de hoje é esse tal de Borghettinho. Renato, no bloco anterior, antes do break, eu lembrava que no início da sua carreira você usava um chapéu de aba larga que escondia, de certa forma, um rosto, e eu lhe perguntava e esse rosto escondia o quê? O Márcio Pinheiro, na sua biografia, diz que você escondia o rosto para revelar completamente a sua arte. Eu acho que da mesma forma que tudo aconteceu na minha carreira, o pessoal sempre fala para mim aquela capa do disco, o Joales Fonseca, que fez a arte, o Tudio Munhoz, que fez as fotos, aquilo foi uma belíssima sacada de marketing, aquela coisa de frente, depois a contra-capa de costa, isso foi quem é que teve essa ideia nenhuma, foi um monte de foto que nós tiramos lá fora, fazendo um churrasco, e daí entre as fotos escolhidas foi essa, o Joales pescou bem a ideia e então utilizou dessa forma. Então a mesma coisa não foi nada programado, o chapéu eu uso como uma parte do indumentário, no palco, quase sempre eu estou de chapéu para tocar, bombacha sempre também, sempre faixa ou pargata, e o fato talvez de eu não cantar, eu fico olhando para o teclado, para não errar as notas, e normalmente o cantor, quando vai cantar, nós estamos falando do cantor, Jorge André, para quem não sabe, belíssimo cantor, tivemos a oportunidade, Califórnia era a canção, o alo largo do Jerônimo Jardim, que ensaiamos na sombra de um salso chorão nos parques agrílicos e pastoril. Música linda, né? Música linda. Poxa, meu Deus. Tenho muito orgulho daquela participação com você, relato. É verdade. E aí então, o cantor normalmente, pelo fato de estar com o microfone, a cara, o rosto aparece, mas eu, como o meu microfone, primeiro estava aqui embaixo, quando não usava o microfone sem fio. Microfone aqui embaixo, e olhando para a gaita com o chapéu. Então, era quase que natural não aparecer muito o rosto, porque não precisava. Então, isso, mas não foi nada programado também. É, mas de qualquer forma é maravilhoso quando se tem um olhar e decisões certeiras, assim, né, e absolutamente certas, enfim. Renato, qual canção, você lembrou, me relembrou agora da Califórnia da canção, qual canção você estreou no Festival de Uruguai, era com apenas 16 anos? Em 1979, na 9ª Califórnia, com o Juarez Bittencourt, Tchutchu, né, que todo mundo chamava, Tchutchu, e com a música Retorno, junto com o João Almeida Neto e o Elton Saldanha, que eram os violonistas, então a gente fez, acompanhando o cantor solista, o Juarez Bittencourt, e compositor da música. Eu estava nessa Califórnia e lembro que você foi ovacionado, foi uma coisa imediata. Tinha, 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 era muito pouco utilizado a gaita naquele, naquela época da música gauchesca, a única regionalista, a não ser no baile, né, então na música nativista, na música, assim, não, não era muito utilizada. Nós lembravamos há pouco do Milonga para as Missões, que foi o primeiro? O primeiro disco. Foi o primeiro disco de ouro, eu acho, entregue ao músico instrumentista gaúcho. É, mas da mesma forma isso, eu quando fiz o meu primeiro disco, eu fiz, porque naquela época era muito difícil, não é que nem hoje, da facilidade da gravação. Hoje, uma boa placa, um computador, se grava em casa, ou então, e tem diversos estúdios. Naquela época que eu gravei, em Porto Alegre existiam dois, e até muito pouco tempo, para gravar um disco tinha que ir em São Paulo ou Rio de Janeiro, que senão, impossível. E as gravadoras muito fortes também naquela época. Então, os estúdios, os poucos que já existiam, eram os horários todos tomados pelas gravadoras, né, e eu fiz o meu disco toda a produção independente. Então, eu ia pegando aqueles horários que as gravadoras não pegavam, três da manhã, quatro da manhã, aquela sobrinha. Sim. E fiz todo, e assim eu fiz o meu primeiro disco. Quando eu ia, a capa, por exemplo, eu falei agora do Juarez Fonseca e do Tudio Munhoz, o Tudio, quando foi lá fora, depois a gente viu para fazer o pagamento, a gente pagou com um jipe velho que tinha lá, tirado no canal. Então, assim foi a produção do primeiro disco. Claro que depois, com o lançamento, existia já o selo RBS disso começando, então a gente optou pela distribuição do trabalho por intermédio da gravadora. Mas eu nem sabia que aquilo que eu estava fazendo era um trabalho instrumental. É óbvio que ela é instrumental, não canto, mas eu estava fazendo um disco de gaita tocado. Aí depois, quando veio a venda, e a venda surpreendeu, gravadora, nos surpreendeu bastante, aí veio o primeiro disco de ouro da música instrumental. Mas eu nem sabia que eu estava fazendo música instrumental. Foi um momento fantástico. Hoje são quantos discos e DVDs? Entre o vinil, CD e DVD, dá 34, 35. Nossa, uma carreira intensa, muita movimentação aí. A canção Merceditas, de Ramon Rios, que você executou inúmeras vezes, ela é uma espécie de aquarela do Brasil? É a sua aquarela do Brasil, Renato? A Merceditas eu acho muito interessante como composição, porque ela se presta muito para o improviso. Essa harmonia dela, ela tem uma mesma harmonia, até a harmonia de um standard jazz, que é o Alton Leaves. Então, quer dizer, tu consegue fazer uma forma de improviso, assim, com todo, muito fácil, de forma muito fácil. Então, é uma melodia que pega fácil, muito bonita, e a letra também é interessante, mas mesmo tocando ela de forma instrumental, ela é uma música que se presta muito. Renato Borghetti é leonino, aniversariou recentemente, né? Isso, 23 de julho. 23 de julho. Os leoninos são, por natureza, bastante exigentes consigo mesmo. Você sempre foi exigente procurando chegar ao nível de exigência do público, ou soube ser, ou sabe ser ainda generoso quando a situação exige com você? Eu acho que é importante ser rigoroso com diversas situações, mas eu acho que não deve ser também uma obsessão e nem uma coisa que acabe te atrapalhando. Então, acho que isso, esse equilíbrio, eu acho que tudo que tu faz na tua vida, é essa busca de equilíbrio, vale para a música, porque eu faço uma música regional, uma música de cunho regional, mas procurando que ela seja o mais atual possível, que ela seja a mais contemporânea possível, e essa busca desse equilíbrio, de que não seja tão simplificada e, ao mesmo tempo, não tão elaborada, que perca esse meio caminho, que é o que eu quero. Eu não quero que ela seja nem demais ao ponto de perder a característica e a essência da sua origem, e também não tão ligada à música da origem, que eu acho que existe uma forma também de... Isso é essa busca do equilíbrio. Eu acho que isso vale para as relações pessoais, isso vale para o amor, vale para a família, vale para a profissão, então acho que tudo isso. Eu olho para você falando em família, e não posso deixar de lembrar que você pertence a uma família absolutamente amorosa, hospitaleira, de amizades eternas, eu posso dizer assim, sinceras. A residência dos Borghetti é de uma hospitalidade absoluta, sempre cheia. E é pela festa, é pelo carinho que todos têm por vocês, e que vocês também têm entrega às pessoas. Você tem o Marcos, que é seu irmão, que eu tenho que agradecer muito a ele, que nos ajudou a confirmar essa agenda, aliás, a equipe da RDC, a produção, ficou extremamente feliz quando nós conseguimos confirmar a sua visita, ou outras palavras daqui. Mas a família pesa muito e positivamente na sua vida, né, Renato? Com certeza, você fala dos filhos, o olho brilha. Todos eles no mundo artístico também. Quer dizer, as coisas estão completas. É, é importante, eu acho que a família te dá essa segurança, a gente procura também passar essa segurança para a filiarada. Agora, para a neta, tem uma netinha também. O neta é vovô? O vovô. Patrono da Semana Farroupilha e vovô da Alice. Vovô da Alice. Opa, que maravilha. Alice está aí, dando muita alegria. E eu acho super, super importante. A gente brinca até com o Borguetão, daquela churrasqueira lá fora que tem lá na fazenda. Ela dizia, eu queria ir em boio, que passou de churrasco e dar ali dentro. Porque realmente a casa é sempre cheia, sempre bastante amigo, muito parente. Então isso é uma coisa muito bonita que a gente tem. E a vida e a carreira nesses anos todos lhe permitiram também muitas amizades. Eu sei que você hoje é muito amigo de muitos artistas brasileiros com os quais tocou, com os quais já realizou o trabalho. E muitos dos quais você já teve a oportunidade de receber, inclusive, na sua residência, né, Renato? É, eu, desde o meu segundo disco, eu já... Eu, quando gravei o primeiro disco, eu recebi o convite do Luiz Gonzaga para gravar no disco dele, né? Sim. Então eu pude conhecer e tocar com o Gonzagão, com aquela figuraça, né? Então, eu talvez nem tivesse a dimensão do Luiz Gonzaga quando eu fui gravar, mas aí, convivendo lá, eu conheci o Chiquinho do Acordeon, o Gaúcho que tocou no Quinteto Radamés. Então, uma coisa maravilhosa. Então, eu tive essa oportunidade. E a partir do segundo disco, já, contando com a presença do Sivuca, e seguidinho o Domininhos. Então, toda essa gaiterada, naturalmente, foi se juntando. Eu posso dizer que eu conheci o Brasil, o interior do Brasil, em um projeto nordestino, porque, quando faleceu o Luiz Gonzaga, o Domininhos idealizou um projeto chamado Projeto Asa Branca, que eram as pessoas que conviveram e gravaram, tocaram com o Luiz Gonzaga, e, claro, a grande maioria nordestino, né? E eu, o infiltrado do Rio Grande do Sul. E fizemos dois a três anos, quase três anos de shows por todo o Brasil, mas aí o interiorzão mesmo, ao ar livre, e sempre com diversos artistas, e foi muito bonito isso aí. Então, acabei conhecendo bastante gente, e músicos também aqui da Argentina, do Uruguai, então, que são próximos aqui. Isso, a música acaba aproximando. No próximo bloco, eu lhe convido para que falemos sobre a fábrica de gaiteros. Opa! Nós voltamos com Outras Palavras logo após o intervalo, recebendo hoje, Renato Borghetti. Estamos retornando para o último bloco do Outras Palavras na RDC-TV, canais 24 e 524 da NET, recebendo hoje, Renato Borghetti. Renato, você já pode dizer que tem um legado a deixar com a fábrica de gaiteros? Que coisa fantástica, que projeto maravilhoso esse, ali na Barra do Ribeiro. É, é um projeto de vida, né, que eu estou desenvolvendo, e comecei há uns seis anos e meio, primeiro na cidade de Guaíba, e um espaço cedido pela Secretaria da Educação, e ali montamos uma pequena fábrica de acordeões, e também a escola, a primeira escola. E hoje, agora, a gente adquiriu um prédio bem antigo, lá na Barra do Ribeiro, bem na beira do rio, e a gente restaurou, e hoje a fábrica é lá, e a unidade também da escola da Barra é na nossa sede. E que divide a atração artística entre o Lago Guaíba e o Cerro da Cavalhada, né? É incrível aquilo, né? É, é muito bonito lugar. A Barra do Ribeiro, eu sou suspeito, né? A Barra do Ribeiro é a minha cidade que eu adotei. Então, eu me divido entre Porto Alegre e Barra do Ribeiro, Porto Alegre e Barra do Ribeiro, e cada vez mais para a Barra do Ribeiro. Então, hoje, esse projeto, a fábrica de gaiteiros, nós temos já 11 escolas, né? Então, a gente atende... Rio Grande do Sul e Santa Catarina? Duas escolas em Santa Catarina, Lages e Blumenau, e nove aqui no Rio Grande do Sul. Bajé, São Gabriel, Butiá, Barra do Ribeiro, Guaíba, Duas em Porto Alegre, Lagoa Vermelha, Tapes... Lá, além do processo fabril, nós temos o aprendizado, claro. Sim, em todas as escolas, o aprendizado. E na Barra do Ribeiro, a gente fabrica, né? Porque quando eu comecei a tocar gaita, quando eu ganhei aquela gaita do Borguetão da Dona Alda, existiam ainda algumas fábricas no Brasil. Mas, em seguidinha, todas elas desativaram, pararam, migraram para uma outra atividade, principalmente a moveleira, ou faliram mesmo. E, num determinado momento da história, nós ficamos sem nenhuma fábrica de acordeon no Brasil. Então, nesse momento, entrava o instrumento importado, caro, muito caro, e difícil para uma família, de repente, comprar uma gaitinha para uma criança, ver se vai tocar, ver se vai querer ser um músico, com um instrumento que é relativamente caro, ou então comprar, de repente, um usado, reformado, mas também não muito barato. Então, ficava uma coisa difícil. Então, a ideia do projeto surgiu exatamente da necessidade. Primeiro, recuperar a fabricação. Então, fomos atrás, com o Lutier de Guaíba, o Tadeu nos deu mais ou menos o caminho, a gente foi aprendendo, acerto e erro, e hoje a gente fabrica uma boa gaita de 8 baixos, uma boa gaita de 24 baixos, que são utilizadas na escola para as crianças. Então, qual é o diferencial da coisa? A gente tem a fábrica, nós fabricamos 100% do instrumento, a gente não é uma linha de montagem, não somos uma linha de montagem. Então, os componentes são fabricados? Todos os componentes, 100%. A gente procura exatamente fabricar tudo, porque a própria fabricação da gaita é também de forma didática. Toda a fábrica é envidraçada, de modo que as crianças, as pessoas, possam visitar e saber como se fabrica um acordeon, como é que se faz o processo todo. Então, e o diferencial é que o acordeon pronto, a gaita pronta, a gente não comercializa, a gente não vende. Então, toda a produção vai para as escolas, com as crianças, dessa forma que eles utilizam aquela gaita na hora da aula e podem levar para a aula, para casa, para estudar, porque aquela uma hora de aula por semana é insuficiente. Então, eles podem levar para casa, estudam, devolvem para outro pegar, como se fosse um livro de uma biblioteca. É um projeto absolutamente inclusivo e socialmente grandioso. Quem financia a fábrica de gaitas? Vamos falar, é muito importante. Bom, desde o início do projeto, eu procurando sempre aqui de ideia, ideia sempre se tem, mas sempre, claro, precisa de financiamento, precisa de verba. E, depois de muitos não, a gente chegou na Celulosa Rio Grandense, aqui na cidade de Guaíba, que o lugar é estratégico, porque quem nos ensinou a fazer a gaita era o Tadeu em Guaíba. A gente na Barra do Ribeiro, ali próximo. Então, eu cheguei na Celulosa Rio Grandense, até eu brinquei no primeiro encontro, como quem vai fazer um bolo. Somos vizinhos aqui, tanto na Barra do Ribeiro, quando eu estou fazendo um bolo, falta um pouco de açúcar, faltou um pouquinho da farinha. A farinha, do fermento. É isso que eu estava precisando. Mas aí, eu recebi o retruco, dizendo que, olha, até se vocês fizerem de eucalipto, a gente pode pensar, mas de eucalipto, fazer gaita não vai dar certo? Porque, para a gente aqui no Grande Sul, o eucalipto é muito utilizado, mas como uma madeira não tão nobre, mais para galpão, cerca, trama. Por ser uma madeira que ela empena, ela racha, ela trabalha muito, eu digo, o bolo de eucalipto não vai funcionar, não tem como. Mas, claro, fui atrás, fui pesquisar. Primeiro, descobri que o eucalipto é uma espécie que tem diversas espécies eucalipto. Muitas, muitas, muitas. Então, já mudou o meu conceito. E, segundo, que no sul da Bahia, existe um pessoal que planta, então, um plantio renovável, que a gente tomou madeira certificada, de eucalipto, chamado liptus, que ele tem um processo de desestabilização da fibra. Resumo, a fibra trabalha tudo antes em estufas computadorizadas, de modo que ela trabalha tudo antes para depois de pronta e seca não trabalhar mais. Aí, eu digo, essa madeira serve. Aí, fizemos uma gaita e fomos de novo à celulose rio-grandense. E a celulose rio-grandense nos recebeu. Eu digo, olha, toquei, toquei um pouquinho, digo, essa gaita aqui é feita de eucalipto. Aí, eles honraram a palavra e, desde o início, eles são parceiros, ainda são parceiros nossos, desde os seis anos. E, agora, nesse último ano, a gente também agregou algumas parcerias, junto ali de Guaíba também, sempre ali, a Tissen, agora a de Média está entrando aos pouquinhos também. Então, e a gente vai aos pouquinhos conseguindo levar o trabalho, porque são... É um projeto iluminado. Bom, nós queremos homenagear a Barra do Ribeiro, relembrando o momento lindo seu ao lado de seu querido, inesquecível amigo e grande músico, Geraldo Flack. O Geraldão. É. Aprendi muito. Com Barra do Ribeiro. Vamos assistir? Barra do Ribeiro? Mas, então, vamos fazer uma introduçãozinha aqui para chamar quem tu acha. Vamos lá com... Aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana, boa noite. Boa noite.